Salve rapaziada, beleza? Conhecente Sessenta na área começando mais um vídeo aqui no canal, família. Seguinte galera, a gente tem uma novidade pra vocês a respeito do visto de procura de trabalho pra quem quer vir aqui pra Portugal morar e devido a muitas pessoas me mandarem mensagem não só aqui no YouTube, no Instagram também, tenho muita mensagem galera. No Telegram, no meu Instagram. No Instagram da Tatiane. Devido a isso e por a gente não ter muito tempo, porque a gente trabalha e tem as nossas coisas do dia a dia também, não ter como ficar respondendo todo mundo, nós decidimos trazer uma novidade pra vocês. Dedicamos um pouco do nosso tempo aqui em Portugal pra poder estar preparando aí pra vocês dois e-books, no caso, tá? Esses dois e-books, um é pra quem não tem absolutamente entendimento nenhum do que fazer, de como se preparar pra vir pra Portugal, o que precisa, quais tipos de visto que tem pra você poder chegar até aqui. E o outro e-book é o passo a passo mesmo, ensinando como tirar o visto de procura de trabalho. Dentro desse e-book tem também toda a documentação que precisa, tá? Nós temos também alguns anexos pra você imprimir. Os formulários. Os formulários que é pra preencher e imprimir tudo direitinho, tá? Então... Tá tudo bem mastigadinho, gente. É assim, a gente já vai fazer três anos aqui em Portugal. E como a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente fez um planejamento. Sim. Foram ali uns dois ou mais, uns três anos de planejamento. Requer muita pesquisa. Então, pra até poupar o tempo de vocês de pesquisa, já tá tudo nesses dois e-books, né? Todas as dúvidas, tudo que for surgindo, que vocês vão querer jogar lá no Google pra pesquisar, vai tá tudo em um só documento. Então é muito mais fácil, mais prático pra você achar a resposta daquilo ali que você procura. Pra quem não sabe, eu tenho um canal também no YouTube, né? Que eu falo mais sobre a minha área aqui, da educação. Eu também coloquei informações sobre a área da educação nesse e-book que a gente escreveu juntos. Tem gente que me manda mensagem no Instagram perguntando quanto eu cobro pra ajudar as pessoas, esclarecendo algumas dúvidas, como fazer um currículo bom pra ser chamado pra trabalhar em escola. Então, gente, a gente decidiu escrever esses dois e-books, tá tudo lá explicadinho. Tem os sites de empregos que você tem que procurar, você pode procurar trabalho. Tem as regiões mais baratas pra morar aqui em Portugal. Todos os documentos que você precisa tirar aqui, tem lá explicando o que é cada um deles. Então tá tudo bem mastigadinho. A gente vai deixar aqui passando alguns conteúdos que tem lá no e-book. E tá um valor super acessível. Hoje em dia, esse valor que vocês vão pagar, se vocês quiserem comprar um ou os dois materiais que a gente criou, dá um preço de um lanche de uma pizza se você for comprar aí no Brasil, ou um fast food, um McDonald's e tal. Então, assim, tá um valor super acessível. Eu acho que vale super a pena você acessar esses dois e-books que a gente fez, que é como se fosse um guia mesmo, de passo a passo ali, de como que você vai fazer, né, pra tirar o visto de procura de trabalho. Por que a gente decidiu focar nesse visto? Porque hoje é o mais fácil, né, de conseguir. É o mais fácil pra fazer. também, porque nem todo mundo aqui tem uma condição financeira de tirar um outro tipo de visto que requer mais dinheiro, né, mais gastos, enfim. A gente decidiu focar nesse visto por questão de facilidade, rapidez também, que é um visto que tá saindo rápido, e é um visto que te legaliza rápido aqui também em Portugal. E a gente decidiu fazer esses e-books, galera, como eu disse pra vocês no início, porque vocês podem estar assistindo, que já tá pesquisando pra vir pra Portugal, pode até pensar que não. Mas, cara, tem cada pergunta que as pessoas fazem pra gente, que é tipo assim, a gente vê que a pessoa não sabe nem o básico, não sabe o que é um NIF, não sabe o que é um NIF. Então, a gente decidiu fazer isso pra realmente ajudar vocês e também pra poder a gente poupar tempo, né? Porque ao invés de estar... Tanto nosso quanto de vocês. Quanto de vocês também. Ao invés da gente estar ali explicando um por um, por um, por um, nós criamos logo esse e-book que todas as pessoas que quiser adquirir ele vai ter acesso. Vai ter também lá uma área de membros lá dentro do e-book que você pode também tirar alguma dúvida. Então, tipo, vai ter também aqui o nosso grupo do Telegram, já com mais de 400 pessoas lá que você também pode entrar pra tirar dúvidas e tudo mais, tá? Então, eu acho que pra você que tá pensando em realmente mudar de vida, né? É, sair do nosso país, pra ir pra outro país. Eu acho que é o mínimo você fazer isso, um investimento desse, pra você ter conhecimento, saber o que que vai fazer, o que que te espera. É, pra não chegar aqui perdido, né? Igual muitos chegam perdidos, sem conhecimento nenhum, sem planejamento nenhum. Então, acaba que fica frustrado e volta pra trás. Volta pro Brasil porque não deu certo. E isso é o quê? É falta de estudo, falta de planejamento, né? Falta de conhecer o país, pelo menos o que que precisa de documentação e tudo mais. E hoje em dia, gente, a gente indica vir com pelo menos algum tipo de visto, seja o de estudo, seja o de empreendedor ou de procura de trabalho, que hoje é o mais fácil, como eu já falei antes, é o mais fácil, é o mais barato. Porque hoje em dia não tá fácil se legalizar aqui em Portugal, se você entrar como turista. A lei ainda não mudou, não entrou em vigor, né? Uma lei que eles votaram aí pra tentar facilitar a entrada de... A legalização de quem entra como turista, mas isso ainda não tá valendo. Então, tem muita gente que chegou após essa mudança e não tá conseguindo se legalizar. A dificuldade é até pra conseguir trabalho, galera. É. Porque tem que ter o visto pra você conseguir um contrato de trabalho e assim dar a entrada na sua residência. Então, até pra conseguir trabalho está difícil. É difícil. A pessoa que não tem residência, não tem a documentação, tá um pouco difícil pra conseguir. E tem muita gente que pergunta, cara, Ah, Cunha, como é que eu faço pra tirar o visto de turista? Galera, não existe visto de turista. Pra você entrar em Portugal como turista, você não necessita de visto. É só ter o passaporte e entrar com o seu passaporte normal, mas você tem um período pra ficar, que é três meses. Você pode ficar aqui em Portugal como turista, conhecer o país e retornar pro Brasil. Agora, pra quem quer vir morar aqui em Portugal, realmente ter uma vida aqui... Morar, trabalhar, estudar. Trabalhar ou estudar, você tem que tirar algum tipo de visto, tá? Então, esse visto que nós fizemos o e-book ali explicando passo a passo é o visto pra quem quer procura de trabalho, que é o mais fácil, como a Tatiane disse, e o mais rápido. Sim. Pra quem quer estudar, tem outro tipo de visto, inclusive a Tatiane também já fez, né? Pegou a residência dela rapidinho, com três meses. Então, tem alguns tipos de visto. No primeiro e-book você vai encontrar ali toda a... Todos os tipos de visto. Todos os tipos de visto que tem, a documentação que precisa, tudo direitinho, né? Com os lugares que você... Que tem um custo de vida um pouco menor, mais barato e tudo mais. Os sites de emprego, as vagas de trabalhos também, né? As áreas de trabalho que mais aparecem aqui também em Portugal, que mais contratos também tem lá. Tem explicando lá. Todos os documentos que você precisa ter aqui quando você vem pra morar. Então, tem tudo explicadinho lá, gente. Tá muito, muito, muito bem escrito. Tá fácil de entender, né? E o outro é o passo a passo mesmo de como tirar o visto de procura de trabalho estando aí no Brasil. Esse visto é pra quem tá no Brasil ou em Angola, né? Pra quem assiste a gente aí de outros países também. Pode tirar esse visto. Alguns países de língua portuguesa, tá? Com esse passo a passo, galera, vocês não precisam de mais nada. É só ir lá no passo a passo, conseguem fazer tudo sozinho. Tem pessoas que acabam pagando... Advogados. Gastando um dinheiro que é desnecessário, tá? Então, com esse passo a passo ali, é só fazer tudo. Como eu disse pra vocês, tem uns anexos lá pra você baixar e imprimir e preencher, entendeu? Juntar com as documentações e enviar pro consulado, gente. Não tem segredo nenhum. Não precisa gastar aí dois mil, três mil reais. Nem sei quanto um advogado cobra aí no Brasil pra fazer isso, mas eu acho que é um serviço que não é barato, né? E a gente decidiu fazer isso pra ajudar vocês também nessa questão de praticidade, né? Que vai estar tudo ali nesses dois documentos. E por um valor que a gente acha super justo, super acessível. Né? Né? Então é isso, galera. Se você aí tá afim realmente de ir pra Portugal, ter uma nova vida, mudar de vida, vale a pena comprar esse e-book. E se você conhece alguém que tá pesquisando, que tá cogitando vir pra Portugal também, você pode tá indicando também aí. Vou deixar o link, tá? Pra vocês terem acesso a esse e-book aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. Fechou, galera? Então é isso. Sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? Deixa aquele like pra fortalecer. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra nos ajudar. Ativa o sininho de notificação, o YouTube vai te notificar quando eu postar mais vídeo aqui no canal, beleza? Vou deixar o canal da Tatiana no card aqui também, tá? Segue ela lá no canal dela. E também vai estar passando o nosso Instagram aqui, beleza, galera? Segue a gente lá no Instagram lá. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar muito na vida de vocês aí que estão planejando vir pra cá. Eu desejo boa sorte pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho